Música Eles que completaram 13 anos de história na semana passada Estão voltando aqui na domingueira do Daniel Lima e Amigos Com vocês, Grupo Soga e Taço Música Sou da farra, meu compadre, bora, alô, Pedro e tu Apoia, apoia, apoia Música 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 Tem gente que tá cuidando o que eu faço hoje Hoje vem com o barco, a onda eu gasto o meu perdeca, onde vai ter economia Eu saio caindo à noite, só boto no clareal de ar Minha cabeça girando, girando, tem que ir pra meu garreteiro E a senhora parceria Dizem que eu sou um vagabundo porque eu sou da farda E gosto de uma cervejinha bem gelada, eu gasto meus tantos sozinhos na barrigada Eu sou um vagabundo porque eu sou da farda E gosto de uma cervejinha bem gelada, eu gasto meus tantos sozinhos na barrigada Eu vou comer dinheiro, as minhas contas ninguém me paga Eu fui atar, eu vou ter o valor, eu sou do perfeito Eu já fico procurando tomar desculpa pra tomar Qualezinho de cerveja pra poder me encorajar Meu irmão tanto boia, eu cansei com a morena Saí no ouvido dela, chorava, me dava pena Meu irmão tanto em volta, repetia a mesma cena Nós os quatro agarradinho, parecia dois marquinhos E o pão das águas tão serenitas E quando as águas tão serenitas Eu tôando levantado, eu gosto de lugar E sempre subindo e depois fica lá E eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, ah, ah E a lá pra beber, e a lá pra beber Vem quem quer O mão da onda o bebendo tá bonito Vem quem quer O que você sabe fazer? 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 Música A água da rua, chaval, com o ventre A gama, chaval, com sobra de leu Se não me lembra, vamos cantar A fecha sombra de dias A gama, o protesto, o boi, a da doer A gama, está assim, vamos cantar Vendo a minha noceta Dançando a larga de doce e vera Eu nunca falo, meu irmão Me falta de casco no chão Tudo que eu acusar Em nosso ideal, meu rincão Eu não vou legal, legalizar só vocês Hoje vai ter essa luta e a foda E eu não vou dar assim Porque eu sou seu sistema preferido Eu sou seu sistema preferido Eu vou desprezar baladas, amiga, pratica comigo Porque eu sou seu sistema preferido Eu sou seu sistema preferido A veloria do chão está pagando E tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encontrando Sabe que eu sou o outro, isso é coração Quando eu liga eu dou atenção Vem que tem Eu não vou legal, legalizar só quem sabe Hoje vai ter Eu não vou legal, legalizar só quem sabe E eu não vou legal, legalizar só quem sabe O que nós é o seu esquema preferido? Hoje eu sou a sua esquerda e o meu querido A luz de uma barra não vive e complica comigo O que nós é o seu esquema preferido? Aqui nós é o seu esquema preferido O que nós é o seu esquema preferido? 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 Tá lá pra beber, tá lá pra beber Vem que quer, vamos dar um louco e tudo tá bonito Vem, 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 vem Vem, vem, vem 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 Vem, vem, vem É Vem Vem E você vai blanchar É Ok, ok, como consegue fazer? Vem, vem 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 Descubra comigo. Descubra comigo, meu amor de bronze. Buscando camada! A love Когда vem! E eu sou o seu esquema preferido